Música 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 E aí O que é isso? E aí Tenho mais alto, deixa a gente pintar a corda sem o pala, então vamos aqui. Vamos lá para o plano. Vamos lá para o palo, vamos lá para o palo todo, mesmo que eu passei a estável com o palo. Sim, vamos lá para o palo. Sim, vamos lá para o palo. Vamos lá para o palo. E aí 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 E aí